Graças a Deus consegui o kit ali, eles se liberaram para quem não conseguiu fazer a inscrição Porque... Ai o organizador aí Algo aqui para quem quiser Porque na inscrição os kits, a inscrição para os kits tinha acabado rapidamente né Agora liberaram o pessoal E finalmente eu vou ganhar a medalha que vem inscrito no Itaguatico como recordação Mostrar aqui a galera O pessoal tirando fotos ali Mostrar o máximo de pessoas aqui possíveis Conseguei A massa Show Mais do Ricardo, eu também sou um cara sério aí, tá vendo? E? 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 Conseguei, consegui Finalmente eu ganhei a medalha Mas você ia de qualquer jeito Aí ó, ia me doar a medalha dela, Carla Lux da mountain bike Roda águas, roda águas Isso aí Eu achei que o trono ali ia ser Não E aí Bill? Bora Bill Bora Bill Bora Bill Bora Bill A internet O que táshow dark Essa deus Não Ailda Não E aí Pode pegar o futebol, tá? Ele tá lá com o Marcel, mas ele vai vir pra cá Ela tá aqui, ó Ele tá sentando até no cinto, ó Simbora Esse pedal de passeio, eu gosto de ir atrás, né? Porque fica melhor Pra fazer o vídeo Bom, eu já mostrei no começo aqui do vídeo Como passear no Kid Bike Eu tô com a GoPro aqui, mas sinceramente Nesses, assim, pedal de passeio ciclístico Com o celular é mais prático Simbora Um abraço aí para todos os inscritos aqui do canal Olha que bike Invocado E eu gravando o chão aqui Qual o nome? Qual o teu nome? Nivaldo 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 Beleza, vou dar um abraço lá Finalmente tá saindo esse negócio aí Sim, sim É Tô com inscrito no canal Depois dos vídeos tem que procurar outras obras, né? Pra acompanhar É, tem outras aí Isso aí Falou? Olha o cachorrinho ali, ó 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 Pra se para todos aí Opa, opa, por isso que não é bom ficar no meio aqui. Opa, opa, opa! Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! É... Hã? Qual o teu nome? Cleo? Beleza Isso aí, falou Valeu Minha mãe tem negócio Isso aí Não, é isso Isso aí Isso aí Aí, ó Grupo Camelos fazendo dez anos Que dia que vai fazer dez anos? Dez anos, desde fevereiro Fevereiro, né? Camelos aqui do DF Grupo de pedal, né? Isso aí Estou aqui Tão Estou aí Tão Tão Estou aí Estou aí O que é isso? 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 O que é isso?